Oi gente, tudo bem? Espero que vocês estejam me escutando bem, que estou gravando com o meu novo iPhone E hoje eu vou fazer pra vocês um vídeo diferente, vai ser um vídeo que se chama Vivendo com 5 reais por um dia, por uma semana Mas vocês sabem, eu moro na Itália e não é possível fazer com 5 reais Porque 5 reais, né? Vai dar o que? Menos de 1, vai dar 1 euro 1 euro e 5 centavos, 1 euro e 10 centavos, então não vai dar Então como eu sei que tem muita gente que me segue, que mora aqui na Europa Eu vou fazer o desafio, vou colocar na capa, é claro, 5 reais, porque senão ninguém vai assistir o vídeo Mas é com 5 euros, tá? Claro que 5 euros aqui na Itália eu acho um pouco muito, então eu vou tentar fazer com 3 euros Pra não ficar muito exagerado, eu queria fazer com a moeda real, mas eu não tô no Brasil Infelizmente eu queria fazer esse vídeo que eu achei muito legal Então eu vou tentar fazer em base a minha dieta que eu estou fazendo Vou tentar comer certinho as coisas assim da minha dieta pra fazer o desafio E agora vamos no supermercado que eu vou comprar as coisas Eu vou estar mostrando pra vocês o que eu vou comprar Eu fiz isso no meu cardápio, meu cardápio, tá? Vindo de papel, de 3 dias já pra mim saber mais ou menos o que eu vou comer em 3 dias Depois eu vou tentar montar, que assim toda vez que eu for no supermercado eu sei mais ou menos o que eu quero comer E vou ver se eu consigo comprar com esse budget que eu tenho Então vocês vão ver o vídeo, vai ser tipo um vlog Esse vídeo, gente, eu vi lá no canal da Fernanda Calheiros, que é minha amiga Então, Fernanda, beijo pra você E aí eu quis fazer esse vídeo e inscrevi lá pra elas E tem a Úrsula também, Úrsula Andres, que também tá fazendo Beijo pra você também, Úrsula Eu vou deixar os canais das meninas aqui embaixo, não é parceria Só mesmo porque eu vi no canal delas, achei legal e quis fazer também E aí eu tô gravando esse vídeo Ok? Então vamos lá pro supermercado que eu vou mostrar pra vocês E vamos indo, gente Tá bastante friozinho hoje, tá chegando inverno aqui Então tá um clima, tá um clima bem gostoso Tava ligando a rádio Gente, o hambúrguer tá 1,90€ Antes aqui 2,74€, então vou pegar Depois eu falo pra vocês o que eu decidi de mudar Aqui, gente, tem, ó, 69 centavos O molho de tomate Tem arrabiata, salsicha Ih, eu vi outro Não, só esse, eu vou pegar o de salsicha Não, a matriciana, eu vou pegar esse aqui Pra mim fazer uma pasta E vou pegar também a pasta Aqui temos todos os macarrão Eu, claro que eu como integral Olha, uma caixinha dessa de meio quilo custa 89 centavos Eu vou pegar e vai dar pra... Não vou falar a semana toda, mas quase, né? Vou pegar aqui uma caixinha desse aqui Que eu já tenho em casa alguma Mas eu vou pegar pra fazer o desafio Essa aqui, o fuzil Aqui, gente, ó, 96 centavos 4 ovos Então vai dar até pro dia seguinte Eu fiz as contas, agora tá faltando 56 centavos Eu vou pegar uma maçã pra merenda E aí o dia tá pronto Última coisa, gente Uma laranja pra merenda 51 centavos Bom, gente, eu cheguei do supermercado Eu vou mostrar pra vocês o que eu consegui comprar Com esse total de 5 euros Na verdade, eu passei um pouquinho dos 5 euros Mas foi porque... Tudo bem Aí amanhã eu vou tentar não passar dos 5 euros Pra recuperar, ok? Que praticamente é assim Se você superar o barge de 5 euros um pouquinho Você no dia seguinte Compra um pouquinho menos pra ficar igual Pra dar 5 euros todos os dias Então vamos lá Aqui está o meu escondrinho Não sei como é que fala em português Tá vendo? Que deu 5 euros e 6 centavos Passou 6 centavos Então aqui tem Eu comprei fuzil integrale Que foi 89 centavos Que é esse aqui E aqui tem 500 gramas de macarrão Então vai dar pra comer bastante dia da semana Por isso a gente não vai comprar mais macarrão Comprei também ovos 4 ovos frescos Aqui tem escrito ovos 1,29 euros Depois eu comprei um molho de tomate amatriciana Pra mim comer o meu macarrão E aqui dá pra fazer duas vezes E ele foi 99 centavos Depois eu comprei uma laranja pra merenda Que foi 51 centavos E aqui tem escrito que a laranja é 51 centavos E comprei também o hambúrguer Que foi dois hambúrgueres Que ele foi 2,74 Pra poder comer no almoço e na janta com proteína Vou mostrar pra vocês agora Que eu já coloquei no frizz Eu esqueci De bovino Comprei dois Um pro almoço e um pro jantar Então essa aqui foi a nossa compra de hoje A compra de hoje que vamos começar o desafio Hoje é quarta-feira Então bora lá Bom gente, café da manhã Vou fazer um ovo Aqui na panela Panelinha aqui, antiaderente E aqui são as coisinhas que eu separei Que a gente comprou Aqui estão os ovos Que eu comprei Vou mostrar pra vocês Então eu vou utilizar um pra me usar agora no café da manhã E os outros vão ficar Então se eu não comer hoje Vai ficar pra amanhã Ou depois de amanhã sim vai Gente, aqui tá meu ovo cozido Meu ovo mexido Vou comer isso aqui de café da manhã E eu quis pegar mais ovo do que fruta Porque eu como mais ovo Então poderia estar comendo aqui Uma fruta de manhã Mas eu prefiro comer ovo Porque também minha dieta é assim Então eu quis basear na dieta Então vou comer meu ovinho aqui E depois eu vou pra academia Gente, então terminei o treino agora Academia E assim, eu não vou incluir Nesse desafio Açúcar e sal Como disse Úrsula Porque eu acho que Açúcar e sal todo mundo tem em casa Então vocês viram que café da manhã Eu não tomei café Não tomei chá nem nada Porque eu não comprei Não dá pra comprar Mas eu vou tentar durante a semana Comprar um chazinho Que é bem barato Uma caixinha de chá R$0,99 O treino vai incluir no café da manhã Tá bom? Mas hoje não teve E amanhã vai ter A Cris tá feia É porque é só com 5 euros Então, assim Pra vocês aí no Brasil Pode parecer que seja muito 5 euros Mas não é Porque é muito difícil E aqui Como no Brasil Vocês ganham mil reais No salário E aí vocês vão Reais Então eu pensei em fazer 5 euros Porque tem muita gente também Que mora brasileira Que mora aqui na Europa Que me segue Então eu achei legal Fala pra mim Se vocês não gostaram Gente Da ideia dos 5 euros Porque não tem como fazer com real Porque o real aqui Vai dar nada Se vocês não gostaram Fala que eu Não faço mais Gente, cheguei na academia E eu vou fazer A minha pasta Que eu comprei ontem Que foi mais ou menos O que? Foi meio quilo Então vai dar pra mim Comer 5 vezes Então nessa semana Vocês vão ver Eu vou alternar um pouco Com o macarrão E com algumas outras coisas Que eu vou comprar Nos outros dias Então eu vou fazer 100 gramas Não, eu não vou fazer 100 gramas Porque eu não consigo comer 100 gramas Mas eu devia, né? Na dieta Eu vou fazer umas 70 gramas De fuzile Coloquei já água pra ferver E depois a gente vai colocar Um pouquinho de sal Dentro E vou usar Aquele temperinho Aquele molho Que eu comprei ontem De 90 centavos A matriciana Eu vou colocar a metade Porque aí dá pra comer duas vezes também A gente economiza E vou colocar também dentro Tem um hambúrguer Eu tinha esquecido do hambúrguer Vou fazer o hambúrguer na fraia Isso mesmo Eu tinha esquecido do hambúrguer Então eu vou deixar pra mais tarde Pra merenda Pra gente comer Aqui, gente Ficou pronto o meu hambúrguer Vou cortar em pedacinhos Pra me colocar dentro do macarrão Pra ficar mais gostoso Gente, meu almoço tá pronto Então eu peguei o molho E esquentei um pouquinho Porque tava frio Eu não gosto de frio Não coloquei tempero Coloquei só um pouquinho de sal E o hambúrguer eu fiz na fraia Aí eu cortei em pedacinhos E coloquei aqui dentro Misturei tudo Coloquei aqui dentro Tá vendo? Ficou molinho Eu deixei um pouquinho Da água do macarrão Pra ficar esse molinho E ficou bem gostoso Agora eu vou comer Esse aqui é o meu almoço Então a gente se vê mais tarde Na merenda Eu vou gravando pra vocês Alguma coisa Tipo o vlog do meu dia Aurelá tá fazendo a comida dele Esse aqui tá tomando Acho que é vinho Mas eu continuo aqui com o desafio Vou beber um pouquinho de água Oi gente Agora são três e meia da tarde E vou fazer merenda Eu tô fritando ali banana Pra mim Baure mais o pai dele Olha só Só que não tava na lista Então não é o que eu vou comer Eu já preparei ali As coisas que eu vou comer E tem laranja Que eu tinha comprado Pra merenda E ovo cozido Então eu cozinhei dois ovos E uma laranja Aqui ó Então eu vou comer agora Esses ovos E a laranjinha E aí a gente se vê mais tarde Pro jantar Daqui a pouco também A gente vai sair Gente, vocês repararam Que esse ovo é bem branco Não sei porquê Ele é assim Mas fala que é natural E tudo Esse ovo aqui deve ser bem químico Mas eu tô comendo É o que tinha Também 50 centavos A laranja é caro, né? É, por isso que não tem como Fazer desafio no Brasil Na Itália com a moeda real Porque 50 centavos A laranja Bom, gente Depois de ter Feito a merenda Eu vim aqui na rua Com a Aure Esse celular tá me mostrando Com a cara muito bronzeada Mas eu não tô bronzeada Assim não E não tô com o cabelo Também tão claro assim É o celular O celular novo Faz esse efeito Na cara da gente Eu não gostei muito disso não Então Agora a gente veio aqui Eu tô esperando a Aure Que eu fui aqui no tabacaio Que é um negócio Que vem de coisa de jogo Aí a gente vai na casa Do meu irmão Que eu vou levar a banana Que eu fiz pra ele E pra Aure Lá pra eles E aí depois mais tarde A gente se vê Que eu vou mostrar pra vocês A minha janta Olha só O dia aqui hoje Tá super bonito Um pouquinho de sol Porque estamos no outono E logo logo Acabou o friozinho Acabou o calorzinho Quer dizer E aí vai começar Agora são 7h15 da noite Eu vou fazer meu jantar E de jantar A gente vai fazer Eu acho que vale né Quando uma pessoa te dá Alguma coisa Porque eu vi que a Fernanda Calheiros Colocou lá Que ela tinha ganhado Alguma coisa lá No McDonald's E aí então Meu sogro Deu pra mim Que eu moro aqui em cima Uma vasilhinha de camarão Então eu vou fazer Vou fazer um macarrão Com camarão E eu não sei se eu vou colocar Um mexilhinho Então vamos ver o que vai virar Essa gororoba Vou fazer uma coisa estranha aqui Vou mostrar pra vocês E vou comer com o macarrão Então e agora Amanhã Eu vou gravar de novo O desafio Mas aí hoje ainda Eu vou editar esse vídeo Pra colocar no canal Pra vocês verem Hoje ainda Na quarta-feira Que amanhã é quinta Amanhã a gente faz outra Então fala pra mim Aqui nos comentários Se vale ou não sei se vale Porque eu fui convidada Pra comer sexta-feira Na casa dos socos Do meu irmão No jantar Então no caso Eu não vou gastar nada Então eu acho que pode né Vale também Se não vale Eu não sei como é que eu vou fazer Um ovo de hoje Eu não sei se eu vou colocar ele no macarrão Agora acho que não Vou deixá-lo aqui Então pra amanhã É... Vai ficar pra amanhã Eu vou fazer o fuzile de novo Gente Um pouquinho de fuzile Com esse camarão aqui Que meu sogro me deu Vai de aula Você já conhece Então eu vou fazer com esse aqui E vou usar o resto do sugo Do molho de tomate Que tem aqui Da matritiana Vou misturar os dois Sal E aí a minha comida Daqui a pouco tá pronta Ah Lembrando que tem um hambúrguer também Onde é que sobrou Mas eu não vou conseguir comer tudo isso Vamos ver Gente Eu fiz então Peguei o molho Ó Acabou Tá vendo Coloquei Coloquei o gâmbero E sal rosa Porque sal né Pode E virou esse molho aqui E o macarrão está cozinhando Hoje vocês vão ver praticamente Macarrão meio dia E jantar Porque é realmente difícil Fazer o desafio Mas de acordo com os dias Eu vou aprendendo E vou fazendo outras coisas Também diferentes No cardápio Não só a mesma coisa No almoço e jantar O hambúrguer que eu ia comer Eu não vou conseguir comer Então eu vou deixar pra amanhã Tá Então vai sobrar pra amanhã Um ovo e um hambúrguer E aqui está gente Olha meu prato Camarão Com aquele molho Que tem uns pedacinhos Também de sal cincha dentro De carne Acho que é carne moída E vou colocar água aqui Um pouquinho de sal rosa A airfryer estava indo Porque ela estava fazendo As costelinhas de pão Pra ele Mas era comida dele Isso aqui é a minha Então eu vou jantar E depois a gente se vê Então gente é isso Eu comi Eu jantei E agora eu vou editar o vídeo Pra vocês Espero que vocês tenham gostado Desse desafio de hoje Se você gostou Clica no gostei Que amanhã eu vou continuar Eu vou gravar mais Se você não gostou Fala pra mim nos comentários Por que você não gostou E o que você acharia melhor Melhor fazer Pra me ajudar Porque senão Eu não vou saber O que eu faço Então Se vocês não gostaram Eu não vou continuar Esse desafio Então deixa pra mim E vamos ver O que o pessoal vai achar E é isso A gente se vê No próximo vídeo Ou no próximo desafio No dia seguinte E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto